E a gente já falou bastante aqui no Balanço Geral, o time de beisebol de Joinville está fazendo história, gente. Uma história e tanto no esporte. Não é tão conhecido por aqui, mas eles têm conquistado resultados impressionantes. Principalmente porque a equipe tem pouca infraestrutura, mas muita força de vontade. Agora prestes a disputar o Campeonato Nacional, buscam ajuda financeira para custear as despesas. Nós fomos lá, vamos mostrar agora esse time então guerreiro e vamos acompanhar então na reportagem. É neste campinho de futebol, no bairro Vila Nova, que os atletas treinam. Mesmo com pouca infraestrutura, o desempenho do time é surpreendente. O simples Joinville de beisebol surgiu em 2014, quando amigos se reuniram apenas por diversão. Mas ao longo dos anos conquistou espaço e títulos importantes. Esse início foi meio difícil porque nós tínhamos muitos jogadores ainda que estavam iniciando e começando o que era o beisebol. E dentro disso aí foi uma filosofia que nós procuramos adotar. Se eles queriam, eram apenas uma brincadeira ou era uma coisa séria. E aí é onde que nós resolvemos, vamos jogar sério, queremos ganhar. Então foi onde que nós fomos, junto com o Daniel e outras pessoas também que ajudam a gente, a trazer jogadores que tinham melhor conhecimento. Hoje nós temos um jogador que foi da seleção brasileira, que é o Alex Borges. E depois disso fomos trazendo alguns venezuelanos para compor esse time. De lá para cá, muita coisa mudou. Vitórias em competições fizeram com que o beisebol, que não era tão praticado em Joinville, ganhasse novos adeptos. Para Daniel, o beisebol é mais que um esporte. É uma oportunidade de crescimento pessoal para muitos jovens. Hoje o time de Joinville acolhe quem tem o desejo de jogar e mudar de vida. Todo esporte, na verdade, é uma ótima oportunidade para as crianças, principalmente, sair dessa zona de conforto, vamos dizer assim, de ir para o caminho errado. Nós do time temos um trabalho social com crianças, que é feito todos os domingos também, focado em crianças de 7 a 12 anos, que são realmente a faixa etária, onde realmente começa a prática do esporte. A questão social, a gente tem muitos venezuelanos aqui na nossa região, que chegam sem nada, chegam sem comida, chegam sem lar. Então o time também ajuda a acolher essas pessoas, a sentirem parte realmente de alguma coisa, para que elas consigam, pouco a pouco, conseguir melhorar de vida, ter emprego. A gente também tem parceiros nesse sentido também. Alejandro, de 22 anos, é um deles. O venezuelano, que já tinha experiência com o esporte, começou a fazer parte do time há três semanas. É um reforço para o simples Joinville. O arremesso dele atinge 86 milhas por hora. É um desempenho muito bom, se comparado com atletas internacionais, que chegam a 92 milhas. No próximo fim de semana, o grupo de Joinville tem um novo desafio pela frente. É a primeira vez deles em uma competição nacional de beisebol, que acontece em Marília, em São Paulo, e reúne oito melhores times do país. Os treinos estão mais puxados e a expectativa é grande. A expectativa é grande. É que ainda nós estamos no meio, nós estamos já na final do Campeonato Paranaense, já estamos classificados para jogar a final, já somos pelo menos vice-campeão, e classificamos para o Campeonato Brasileiro, que esse é o grande desafio nosso. Lá a gente sabe que o nível é bem elevado e a gente espera fazer um bom resultado. E a gente tem chance de classificar entre os quatro, mas temos que ainda se esforçar bastante. Mas, para isso, o simples Joinville precisa arrecadar cerca de 15 mil reais, para custear a viagem. O time pede ajuda com doações, que podem ser feitas por meio de Pix. Ah, gente, que legal, né? Olha só, nós estamos no handebol, que está numa liga nacional. O Jack aí em campo lutando, né, na Copa que começou nesse fim de semana. O Jack futsal com Taça Brasil, para a gente falar daqui a pouco ao vivo também. Basquete nacional em Jaraguá do Sul. Quer dizer, olha o valor do nosso esporte. E o beisebol? Tem um esporte que talvez você nem imagine como se joga. Eu, por exemplo, já tentei entender, confesso que não consigo. Quem sabe eu aprendo um pouquinho aí com o simples Joinville. Mas, olha só, não importa o lugar, eles estão se dedicando. É esporte, é vida, é saúde, é disciplina. São jovens que estão praticando algo que só vai trazer benefício. E que tal ajudar, então, o time? Você viu aí que o Maicon terminou a reportagem falando, ó, para ajudar tem que ser um Pix. Então, é o seguinte, vale o Pix de qualquer valor. Está na tela qual é ali a chave do Pix, que é o CNPJ. 41.590.366. Aí você faz o meu ao contrário, 0.001-4.5. Ajudar esse time que tem, assim, bons resultados para a gente continuar a divulgar aqui no Balanço Geral.